Hã, seu sobrinho tem quantos anos mesmo? Cinco. Nossa, desenha bem, pô. Esse desenho é meu, cara. Hã. Foi avisado dos perigos de subir no telhado. Agora fica com esse carinha de brabo. Oxe, cara. Tubarão corcunda? Formatando o Windows da forma mais simples. Em casa, detalhado. Nem a armadura escapa das entradas. Cabo de ferro é tenso. Já foi corno? Já pegou Covid? Não que eu saiba. Por favor, Europa ou Estados Unidos. Olá, doutor. Onde estou? Pindamoyangaba. Whindersson. Da próxima vez. Vitão. Da próxima vez será você. Se isso é rápido, imagina isso. Comentário do YouTube. Comentário do Reddit. A luta que todo mundo espera. A luta que eu esperava. Eu tinha mó medo do Hentai Bruna. Herobrine. Hentai Bruna. O anticonstitucional nacional surgiu na década de 50. Pessoas antes de 1950. 5 segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Realmente, Calvice, não é brincadeira. Força. Em caso de incêndio, quebre o vidro. Aí você tem 9 anos e vai pesquisar no Google Alien X Vídeos. Depois de assistir bem 10. Eu sou metade Batman e metade uma aranha. Sem poderes e pobre. Tripé foi criado em 1914. Pessoas em 1913. Eu gosto de Eu é a Patrona das Crianças. E maluco no pedaço. Você gosta de Todo mundo odeia o Chris e Kenan e Kel. Sim, temos ótimo gosto. Eu apagando o meme. Que só teve uma curtida. E foi a minha. Ela vendo o pau mexer sozinho. Eu fazendo foice pro pau mexer. O cou piscando. O leão prefere o zeste em vez de comida. Enquanto a zebra prefere o morno em vez da própria vida. Tira o olho do meu boy. Ai, ai. Galileu. Galilei. A terra é redonda. Pessoas na época. Aplicaste tal conceito? Falso. O rumor de que o Shrek faria parte de uma aranha. Sem volta para casa. É totalmente falso. Fake. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Sexto ano. Nono ano. Terceiro ano. Palavrões em português. Bom dia em russo. Hã. Fique quieto, amiguinho. Gasolina a oito reais. Maior preço da história. Maior preço da história até agora. Uma menina da minha sala me chamou de gay. Ai eu falei, tira a roupa para te mostrar quem é gay. Ela tirou, eu vesti e arrasei com o Loki. Com o Jojo eu aprendi a... Fugir das minhas brigas. Virar bandido. Trair a mulher. Matar a mulher. Espancar-se, viu inocente. Matar a triste. Plutão dando uma volta no sol a cada 248 anos. Mercúrio dando uma volta no sol a cada 77 dias. Feliz ano novo, garanho. Imagem com informação falsa. Se você não sabe, planetas não sabem falar. Descobri isso ano passado. Agora a pergunta fica. Como? Bebo quatro litros de água por dia. Minha mãe não aguenta mais comprar galão. Fui inventar de colocar o galão sozinho. Molhei tudo a cozinha. Não dá para mexer o... Se piscar o... Mas Newton não podemos escrever isso. Então bota aí. Para cada ação há uma reação. Estantes da parte oito. Estantes da parte três. Mulheres musculosas fortes e independentes. Veja como massacraram o meu garoto. Isso que é remassa de qualidade. Tira o Morgan Freeman para pôr o Google Taxista. Que o seu pau ou seus peitos cresçam 5 centímetros. Amém. Tem um diário. Uma tiara. E é obcecado por um garoto popular. Aldermart é na verdade uma adolescente. Estou dando para a prova. Sexo no Roblox. Eu tenho três lados. Um lado calmo e fofo. Um lado divertido e maluco. Um lado que você nunca vai querer ver. Otaku de 12 anos. Put merda. Muito meu eu. Trabalhar no mercado é ter que se deparar com coisas assim. Mulheres poderão reproduzir entre si no futuro. Desse pesquisador americano. Feminista sabendo disso e tentando matar até o último homem. A instalação do WinRar faz ele parecer um RPG muito doido dos anos 2000. Homem depois do sexo. Diz seu tio pra cueca. Vai no banheiro pra dormir. Toma o pau. Lava a cama. Veste uma cama limpa. Passa perfume. Volta pra cama. Beija a testa da mulher e vai escovar os dentes. Mulher depois do zéjo. Vida na mão e dorme. Limpa nos dentes. Vira pro lado e cheira. Tô vendendo meu carro por problemas pessoais. Ah, bom demais. Cinco noites com Obama. Pro player com mais de mil horas de jogo. Meu irmão, você tem ideia de que merda tu acabou de fazer? Por Deus. Eu depois de ter acertado ele sem querer. Que bonitinho, viadinho, mamando. Meu pai, se ria porque é mentira. A cara dele. Eu assisto anime pra fugir da realidade. Anime, você é um desajeitado que não consegue encarar a realidade. Maldições dando trabalho durante dois episódios. Hoje com 30 segundos de aparição. Vai tá on, família. Muito bem, garoto. Qual o seu poder? Eu como tudo. E não engordo nada. Isso é incrível. Estou dentro? Não. Venha para a Choice All Man. Nós temos depressão e gente bonita. Mas o Weissen disse que você dá o gu. Estudar e se formar. Largar a escola e virar pedreiro. Virar travigante. Parse. 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 Só a tentativa de me deixar surdo. Não passou de um ato falho. Vai dormir. Jogo isso há três anos. E não melhora o bicho. Pode ver DLC. Agora minha build tá completa. Tapou, maluco. Tira metade da minha vida com um tapa. Meu recorde de kill e dano. Eu. Meu amigo falando que é melhor que eu. Criatividade do cara que faz as questões do meu livro de matemática. Minha criatividade. Ser feliz. Ou ser aceito na sociedade. Opa. Tamo caindo. Achei que você sabia voar. XD. Olha só. Sentindo o poder. É minha namorada rapaziada. Esposa. Johnny. Esposa. Curti. Ser feliz. Ser aceito pela sociedade. Vai. Assopra. Lobo filha da. Trabalhando por 30 minutos. Jogar por 8 horas seguidas para conseguir um item. Garotas. Mãe. Obrigado por tudo que você me deu. Garotos. Pai. 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 Estimalia. Que carne de churrasco mais fofa. Que podre conversa é essa mulher? Você me acha legal? Como assim legal? A gente tá casando, sua doida. Máquina que envia pessoas para seus animos favoritos é inventada. Fã de xingue aqui no Codim. Pablo. Por que não estamos vivos? Pessoa. Vamos tirar uma foto? Eu. Vamos. Mas tem um flash. O flash. O calor do microondas. O prato. A comida. Eu corei 36k de vida e perdi a partida. Suportes. Médicos. O quanto. Garotos olham para você e piscam lentamente. Se verifica que eles confiam e reconhecem você como amigo. O gato lá em casa. Pega outro pedaço de bolo para mim porque já comi 9. Estou com vergonha. Pove. Uma tarde qualquer em 2013. Clique jogos. Sessão da tarde. Clube Penguin. Friv. Eu. Olá. Cadê seus pais? Crianças do orfanato. Chorando. Por favor. Para de ligar para cá. Eu. Kkk. Isso nunca perde a graça. Rays e Diamond. Carbono enlouquecido. Mental doente mental. O download. O download deu erro no meio da madrugada. Não se esqueça de The Entire, Fortnite, Genshin Impact e LOL. Silêncio, nerd. É tão lindo. Slime Rancher 2. Caraca, mano. Esse é o jogo mais lindo do mundo. Seu QI é zero, seu idiota. Meu QI é 500 vezes maior que o seu. Bom, eu não sou muito inteligente, mas crio que 500 vezes zero ainda é zero. Oi, gata. Seu pai sabe a cura da Alzheimer? Não, por quê? Porque o quê? Porque a pergunta. Que pergunta? Seu pai sabe a cura da Alzheimer? Não, por quê? Você é louco, porra. Doutor Estranho consegue fazer todo mundo esquecer quem é o Homem-Aranha? Povo do cinema se perguntando quem é o cara de vermelho. O Brasil vai mudar quando o povo entender que meme não é isso aqui. É isso aqui. Com certeza. Era isso mesmo que eu procurava, YouTube. Como ficar gostoso? Como fazer macarrão soltinho e gostoso? Pareço bonzinho, mas já fiquei até as 10 da noite acordado sem permissão da minha mãe. Eu argumentando questões filosóficas sozinho depois da bronha. Não consegui pensar no resto do meme, então fomos. E rapaziada, vendo o tempo de caralho já saiu? Carne e piscina. Jogadores de Call of Duty quando recebem uma alongação do DUT. Sei lá, nunca joguei esse jogo. Sou um felino cuzão, não sem matemática básica. Minha gata, rato morto fedendo mais que o teu pai. Você não pode desenhar o meme, observe. Você não pode pegar destaque, observe. Pedimos pra ela desenhar como é ter depressão. Isso é o que ela desenhou. Simon, não me faz rir, eu sou gótico. Fiquei entediado, então fiz isso. Que pró. Sistema imunológico. Aumentação de temperatura a 40 graus pra matar o vírus. Corpo humano, mas isso vai me matar também. Sistema imunológico. Foras, ninguém liga. Eu me caguei todo, padre. Como aumenta a fonte. Acordei e não consegui dormir. Dormi e não consegui acordar. Diga uma dupla mais icônica que essa. 80 destaques. Parece que o feed está vazio. Mentiroso. Será que essa bala é boa? Caraca, mamonas, assassinas, Marília Mendonça e Gabriel Diniz no mesmo voo que eu. Quais as chances? Onde posso comprar piscis para a empresa Flug? Recomendo a Bruna Eletrâneos. Senhor, eles também vendem perfumes. Bom saber. Como tá a facu? A facu tá bem. Quem não tá bem sou eu. Vem do macaco. 70 reais. Qual a raça? Eu tenho interesse. É, daquele sonho. Senhor, é uma ferramenta de carro que meu marido está vendendo. Se a vida te virar as costas, passe a mão na bunda dela. Enormossauro. Eu com oito anos. Mãe, tem gente batendo na porta. Minha mãe. Vai lá e fala que eu não tô em casa. Eu na porta. Minha mãe diz que ela não tá em casa. Minha mãe. Você é algum tipo diferente de idiota? Nokia, 10 anos depois da primeira carga. Ainda tem o 70% de bateria. iPhone com 90% da bateria. Cara, me salve. Eu tô morrendo. Não vou durar nem 5 minutos. As quatro emoções masculina. Ser estiloso. Ser gado. Inabilidade de deixar ir. Entorpecido pela dor. País aleatório. Sofre um golpe de estado e se torna um cap. Potências estrangeiras querendo nos expandir o território. E aí? Posso ser ADM? Nunca deixe sua mina falar com outro cara sobre os problemas dela. Ombro pra chorar se transforma numa pica pra sentar. Ora, mate. Você não sabe mesmo o quanto se segurar, hein? Bizarro. Você tem aquela figurinha do Pernalonga falando não? Sim. Tá? Me manda aí. No. Caraca, mano. Por favor. Invadiu o Banco do Brasil. Vou roubar tudo desses otários. Tutorial. Quando você traz sua namorada. E do nada seu amigo se transforma em um comediante. No efeito da coca. Pingo joga me seu pai na hora do almoço. Não existe dor maior que não ter a continuação do seu anime favorito. Bota o fé, mano. Agora pisa aqui. Rapidão. Pikachu e o ketchup. Uma história de amor melhor que crepúsculo. O que penso que as mulheres gostam? O que elas realmente gostam? Quem aqui curte música eletrônica? Encontramos a origem do povo brasileiro. Meme droide. Eu vou numa entrevista de emprego. Empresa. Parabéns. Ligaremos se você for selecionado. Eu. Então vocês estão me dizendo? Que é uma chance? A pessoa que a pessoa que assobia na escuridão total. O demônio. Cartoon Network. Cartoon Network. Antes e depois. Nunca bato em uma mulher em nenhuma circunstância. Hum. Me dá uns tapas. Não. Eu estou muito orgulhoso, filho. Que? Tô apaixonado. Fala pra ele, ué. Já falei. O que ele disse? Uma coisa. Mostra os peitos aí. Pensei que era um versículo. Mãe. Vem aqui. Rápido. O pai se disfarçou de pinhata. Meu Deus. Falto na aula. Eu em casa. Deve estar no intervalo. Feio não. Foi meu Omnitrix que travou nesse monstro. Eu fui grosso. Eu fui grosso sem querer. Será que cada espermatozolde é uma pessoa diferente? Ou será que todo daria na mesma pessoa no final? As quatro fases do banho. Ah, tá muito quente. Caraca, tá muito gelado. Ah. Sacadação do pai. Pensamentos reflexivos. Minha mãe. Filho, você é a coisa mais linda do mundo. Eu todo feliz. Se você continuar de marmer, vai ficar cego. Pai, eu tô aqui. Meus amigos do ensino fundamental. Eu vou ser médico ou arquiteto. Todo mundo no final do ensino médio. W.C. Donáudio. Eu, brigo na escola. Mãe, em casa a gente conversa. Pai, você ganhou. Quando você tem uma pessoa especial na sua vida? Dia ruim. Conversar com você? Dia ruim. Amigos são como árvores. Eles morrem se você bater neles com um machado. Minha namorada nunca terá chifres. Minha mãe me criou um sociopata narcisista com problemas mentais. Não um infiel. Na verdade, minha mãe nunca esteve presente assim que a Cris me tem. A falta de amor materno foi o motivo que causou os problemas que eu citei anteriormente. Mesmo que indiretamente, continuem sendo mais um caso de momen shoes. Cristo salve o Brasil. Felipe, que barulho foi esse? Foi minha camisa que caiu aqui. Mas pelo barulho, parecia ser algo mais pesado. É que eu tava dentro drelha. O importante é pensar fora da caixa. Gastar dinheiro com compras. Gastar dinheiro com o jogo. Vou te mostrar uma coisa. Bem pra baixo do lençol. É um gatinho. É esfriou, né? O banho fica pra amanhã. Boa noite. Raio X. O que tem dentro da máquina de raio X? Goianos. Eu perdi meus filhos. Eu perdi meus pais. Bissogínio. Esquizofrênico. Deficiente. Calvo. Ir pra aula e não saber de nada. Não ir e se sentir mal por ter faltado. Rua da Alegria. Hospital psiquiátrico. Quem diria que dormiu três horas por noite e comer uma vez por dia não me faria bem. Às vezes é preciso recuar pra voltar mais forte. Né, fó? Cadê o VAR, caraca? O cara colocou um shilling na pista, pô. Sai da frente que o pai aprendeu essa nangribondes. Cá, 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 cá. Calma. Tudo passa. Nem que seja por cima de você. Mas passa. Coloca a mão na coxa pra ser romântico. O instrutor é autoestólica. Autoestólica? Autoescola. Então ele é? Trocar um dublador no meio da série. Receba. Você tá rindo? Várias perdozes perderam o Minecraft grátis e você tá rindo? Bloodborne. Fallout. Hollow Knight. Red Dead Redemption. Grand Theft Auto. Skyrim. The Witcher. Dark Souls. Monster Hunter. Fallout New Vegas. Terminou o jogo mais de 100 vezes e não juí. Donos da RTX 3090 aguardando o download de God of War. Soco médio. Soco fraco. Chute forte. Chute forte. Lê a lua pra trás. Chute forte. Aperta os botões aleatoriamente. Ciência. Humanos são seres racionais. Os humanos. Pressione seu dedo. Garotas. Eu amo cachorro quente. Nossa amiga, eu também. Garotas. Eu gosto de cachorro quente. Você é chegado numa salsicha, né donado? A base de toda a família é o amor e a partilha. Eu acordando. Quem foi o miserável que comeu meu pão? Meu pai. Eu com 12 anos. Vi a coleção de 70 cartas do Yu-Gi-Oh! Construída a um logo de 2 anos com troco do pão. O Datena disse que isso aqui é do demônio. Você partiu meu coração. Namorada. Médico. Super herói em seu filme solo. Lutando contra uma ameaça mundial. Outros super heróis. Amimir. Uau. Droga, não usei minha conta fake. E Peter Jordan. Falou mal de mim. Falou mal das músicas que eu escuto. Peter Jordan. Voltei pra dizer que a Record tinha razão. Assiste Pokémon e agora aposto em um galo. Como vai ser uma discussão sem argumento nenhum? Atenção. Não funciona com os pais. Quando você é pobre, mas nunca perde a classe. Filho. Se você não estudar, vai terminar como ele. Eu sou formado, senhora. Claro que é normal dormir 4 horas por noite e comer uma vez por dia. Olha como eu tô ótimo. Me ajuda, por favor. Mulher depois dos 30. O que faz da vida? Você trabalha? Tem carro? Procura uma mimadura de moleque e já basta o pai do meu filho. Quanto você ganha? Gosta de criança? Sinto muito, moça. Não posso enfrentar com você. Eu tenho web-namorada. No livro. Na cópia da professora. Na minha prova. Sua prova não tem privilégios. Pro Playstation 2 saíram 3 GTA. Pro GTA 5 saíram 3 Playstation. Olá, moça formosa. Poderia me passar seu WhatsApp Messenger? Fiz uma tatuagem com o nome da Lia. Xiii. Olha a Lia com o Zé Vampir. Ih, ferrou, mané. Hum. Ué, a minha arma não tá funcionando? Não funciona? A minha arma? O que tá acontecendo? A minha faca não funciona. Não está funcionando. Ué. A guerra do Paraguai. Aí, mano. Que horas tem? Opa, mano. São exatamente... São... RJ é fogo, mané. Já roubaram meu relógio. Atenção. Cu perigoso na cidade. Vamos lá, bruxo. Ih, Luthiar. Pegue seu trocado. Como hackear a NASA com uma pedra e um gilete. 100% funcional. 2020 atualizado. Anônimo sabendo que foi superada. Olha a audácia desse filho da... Então quer dizer que você ainda tem dois olhos, filha. Pare com isso, Moisés. E tome logo seu banho. Eita, mano. Meia lua. Bolinha. X. Pro lado. Grr. Quer dizer... Sério? Tô brava. Por quê? Pergunta lá pros seus... Seguinte. Quem deixou meu docinho brava? Organizando minhas finanças. Esse sim é o verdadeiro feijão carioca. Caraca, veio com uma bala dentro. Meu Deus. Quando sua amante bate. Mas seu pai vai chegar bêbado. Meu Deus, que meio pesado, véi. Fora de roteiro em Jojo. É porque tem bizarro no nome. Eu tenho um iPhone. E você? Eu tenho e-fome. Mentiroso sapo nem existe. Come esse tarapou. Que pro! Meu adversário. Eu passando giz no taco sem nem saber pra que serve. Forças de vontade. Medo. Zé. Ei, Superman. Olha minha armadura. Nova. É toda feita de chumbo. Legal, né? Hehe, chumbo. É, que legal. Merda. Garotos de animes com macacões são tão fofas. Vídeo. Cachorrinho resgatou o gatinho sem teto na chuva. E os trouxe pra casa. Gato. Dog. Se liga família. Mais uma boca pra alimentar. Cara aleatório. Meu amor. Gostosa. Linda. Manda foto da... Menina postando alguma coisa hoje em dia. Eu falo que isso. É melhor que isso. Minhas notificações. Vou mudar de provisão. É duro trabalhar sentindo esse cheiro maravilhoso e não poder comer. Sete anos depois. Complicado. Isso foi forjado por um deus. Super coleção. 7.784 jogos. Meu aniversário. Episódio Mild One Piece. Hum. Eu sou muito fã do Kanek. Toda vez que eu vejo isso eu fico descontrolado. Já batendo em minha voz de tanta emoção. 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Oferta de troca. Eu recebo. Visita. Você recebe. Dinheiro. Meu vô. Aceita? Você ainda segue as ordens do seu pai? Do meu ponto de vista, o único nesse quarto controlado pelos pais é você. Caraca. Meu pai comprou uma geladeira com tela e como eu tava entediado, fiquei fazendo montagem do Gordox como se ele tivesse preso lá dentro. Chuva bonita. Chuva formosa. 300 conto pra isso, cara. Meu olho. My eye. Miojo. De acordo com o meu QI de 9 mil, você é gay. Usa máscara, mano. Não finge o ser que não sou. Covid. Mas de verdade, eu sei quem são. Na tradição ilerandesa, toda vez que você faz uma doação de sangue, você recebe a mesma quantidade doada em cerveja para repor o ferro perdido. Meu tio acólatra. Será que ele está pensando em mim? Qual foi a merda do vídeo que eu deixei lá e que foi excluído? Que? Minha coluna tá normal, mano. Larga de ser chato. Eita coluna aí, pô. Tá assustando já. Venom. Correndo. Crescendo. Absorvendo. Comendo. Lambendo. Sofrendo. E o último alívio que eu não consigo ler não. Tenta ler aí. Desculpa por não ter atendido o telefone, mãe. Estava vendo carinha de anjo na Netflix. Filho, como muda a foto no WhatsApp? Venom. Homem faz cosplay de simbionte. Com carnes e legumes. Parece verídico. O padre disse. Se a orelha fosse nas costas, seria um anjo. Minas específica. Minas Gerais. Já vi coelho. Vê de novo. Tu deve ter algum tipo de retorno. Cori. A motivação certa torna um homem fraco em um homem forte. Eu costumava temer a escuridão. Hoje bato... Nela. Você atiraria no seu amigo por 200 milhões de reais? Eu. Para que você passa isso no cabelo? Para crescer, ué? Me explica. Como você queimou o pinto? A evolução de Resident Evil. Demais. Família abraça-se e chora de alegria depois de terem testado negativo para a Covid-19. É um milagre. Você sabia que dá para comprar um carro elétrico de 25 mil no AliExpress? 25 mil. Envio. 910 mil. Vale a pena. Eu e meus amigos indo jogar. Nossas skins no jogo. Nossa, como você dirige bem. Você fez autoescola. Eu. Obrigado. Fiz sim. Onde realmente eu aprendi. Doutor Driving. Caraca, joguinho brabo. Um alimento. Leite e pó. Um lutador. Pô pó. Uma frase. Do pó viemos ao pó retornaremos. Um orgulho. Minha carreira. Mob Psyco. Finos senhores. One Punch Man. Finos senhores. A lua cheia clareia as ruas do capão. A Ubisoft liberou quatro galas no Far Cry 6 com semelhança dos personagens de Street Fighter e Mortal Kombat. Garotas no telhado. Que vista linda. Vou tirar uma foto. Homens no telhado. Tirar animais do seu habitat. Prendê-los. Escravizá-los. Pokémon. Sociedade. Ok. Linha de galo como minigame. Sociedade. Proíba a linha de galo. É errado. Linha de prédios. Pica. Eu vi sua namorada te trair. Como aumenta a fonte. Nem pensar Einstein conseguiria pensar nisso. Hum. Perna cruzada em formato de quatro. Quarteto fantástico vem aí. Pagar 50 reais em um jogo que vem tudo liberado. Jogar um jogo de graça e pagar 150 para liberar tudo. O que tem a falar disso aqui, Peter? Quando sua mãe entra no quarto sem bater. E você troca para a família sacana para ela não ver que você assiste teoria do Ei Nerd. Certíssimo. Também troca para a família sacana. Você dirige rápido? Claro que não. Neon Genesis Evangelion. Alá. Luteia de robô. Bissexualismo é o cair na provação moral de discos voadores e extraterrestres. Ou vou chorar. TikTok. Dança gatinho, dança. Twitter. Cancelado. Instagram. Arrasta para assistir e me compra meu curso. iPhone. Hey, então. Abra o mangá livre. A propaganda. Você não vai durar cinco minutos nesse jogo. Conversas. Esqueleto. Desde quando que o osso pega fogo no sol? Bruxa. Já bebeu perfume? Creeper. Tô na porta. Abre aqui. A Jota. Você me deve 48 esmeraldas. Hum hum. Enderman. Oi. Então. Reparei que você tava me olhando lá na... Golem. A hora de boxe amanhã é às seis horas. Não esquece. Porquinho. Tem certeza que isso é ouro? Eu. Nada. Meu cérebro. Dióxido de carbono. Marlar perna é coisa de mulher. Cacacacacá. Você sabe qual a definição de insanidade? Trinta miojos. Desafio dos trinta miojos. Isso é insano. Tamo no Uber. O moterista começa a falar coisas tristes. Ele começa a acelerar sem parar. Se lembra do senpai? Esse é ele agora. Tome cuidado com quem você bolina na escola. Não caia nessa de neném. Bagulho é virar barbeiro. Levei meus cães pra tirar suas fotos anuais de Natal. É realmente difícil quando você tem um cachorro super fotogênico e um cachorro em crise existencial. Velho da van. Tobey Maguire. Esse filme promete. É muito bom ter noites de jogos relaxantes como essas. Sim. Apenas se divertindo com os amigos. E não importa quem vence. E sim todos se divertirem. Jogando no Playstation 5. Na casa do primo. Por coisas como essa que eu não amordureço. Ah. Cosplay versus anime. Você está vencendo, filho? Time inimigo.